Bom dia! Oi gente, tudo bem com vocês? Gravando aqui este vlog, começando a gravar este vlog de carnaval. Estamos indo lá para Canção Nova e vamos também para a parecida. E eu vou mostrando tudinho para vocês. Estamos aqui no terminal Tietê, esperando o ônibus. O nosso ônibus só vai sair sete e meia. Gente, chegamos em Aparecida. Gente, agora vamos fazer o passeio do bondinho. Vou mostrar para vocês como que é. Bem legal. Gente, já estamos aqui no bondinho, mas está calor aqui. Meu Deus, está muito quente. Ai, Senhor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a gente tem que ir alinhar, ó. Gente, tem uma vez que a gente foi aqui nessa santa a pé A gente fez um caminhozinho aqui Nessas trilhas E nós fomos a pé e voltamos a pé É da hora Uhul, parou Uhul Gente, aqui é essa via A gente vai passar por cima da via dupla Que liga São Paulo e Rio de Janeiro Olha Pra lá vai pro Rio de Janeiro E pra cá vai pro São Paulo E pra lá vai pro Rio de Janeiro Pronto gente, chegamos aqui no Morro do Cruzeiro A gente é bem de bondinho Como eu mostrei pra vocês E aqui tem várias coisas legais pra fazer Tem a torre Que eu vou mostrar pra vocês Torre que a gente vai subir daqui a pouco Lá em cima Tem uns espaços bem legais aqui Pra rezar Pra refletir Fazer confraternização É bem legal aqui Deixa eu mostrar pra vocês a vista Aqui como é bonita Gente, eu nem sei qual que é a vez O número de vezes que a gente já veio aqui em Aparecida E eu amo estar aqui É muito gostoso É uma sensação muito gostosa de estar aqui De paz, de sossego É muito bom Só você vindo pra você sentir como que é Muito gostoso É muito gostoso Bom gente, já chegamos aqui na torre do Cruzeiro E eu vou mostrar pra vocês a vista daqui Como que é É bem legal E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês Gente, aqui eu e o Paraná do Cruzeiro Vocês estão aí Eu fui encontrar da imagem Vamos lá Vamos pra Brasília Vamos lhe E isso é uma parada no Santuário Nacional Gente, eu estou mostrando pra vocês essa parte aqui Aqui ó, vou fazer uma sinalização aí, que é Guaratinguetá, a cidade do primeiro santo brasileiro, Cregaú Gente, já fomos na torre, já visitamos e agora estamos voltando, vamos voltar no bondinho também, tá muito quente aqui, se não estivesse tão quente a gente ia voltar a pé, mas tá muito quente, aí a gente vai voltar de bondinho mesmo. Música 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 Gente, agora vamos fazer uma caminhada aqui nessa passarela, famosa passarela aqui de Aparecida do Santuário Nacional. Vou mostrar pra vocês aqui. Música Música Então, gente, já atravessamos a passarela. Essa passarela, bem conhecida, ela liga a igreja, a Basílica Nova, né, a Basílica Velha de Aparecida. A Basílica Velha tá ali, ó. Música Gente, acabamos de chegar aqui em Cachoeira Paulista, já estamos na nossa pousada, já estamos aqui no quarto que a gente alugou. Vou mostrar pra vocês aqui como que é o quarto, tá bom? Aqui é a Aristê, né? Olá. Vou lá pegar pra você, tá, já. O nome da pousada aqui é Vale dos Anjos. Música Tá funcionado ali, tá muito quente aqui, gente, a cama. Tem uma delícia também, essas coisas estão aqui. Espelho. Tem um gás pra colocar as coisas. Minhas cozinhas aqui, bonitinhas. Vou mostrar pra vocês o banheiro. Música Música A gente já ficou aqui uma vez. A última vez que a gente tiver, a gente ficou nessa pousada ali, que é bem legal também. A gente gostou daqui. Música 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 Bom dia, gente. Hoje é dia 13, terça-feira. Estamos aqui na Canção Nova, né, como vocês podem ver. Estou aqui na rádio. E a gente agora está indo lá na linha do trem fazer umas fotos. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Depois eu vou mostrar alguns lugares aqui na Canção Nova. Eu já fiz vlog aqui, mas eu vou mostrar direitinho. O rincão, o centro de evangelização e algumas coisas aqui bem curiosas. Gente, fazendo um passeio aqui pelas rubas de Cachoeira Paulista. Aí tem umas casinhas aqui que são bem antigas e tem uns nomes bem interessantes. E tem um nome aqui que parece com o meu nome, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o nome dessas casinhas. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar. Olha aqui o meu nome. Vila Gerdalina. Quase que era o meu nome, gente. Jardilina. Olha, gente. Muito parecido, né? Gente, já participamos da missa. Já é tarde. Ai, sete horas da noite já. Estamos aqui passeando pela Chácara Santa Cruz. Vou mostrar pra vocês a capela Sagrada Família aqui na Canção Nova. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar. Olha, está tendo um show ali. A extensão do inferno, onde ele está? Está no céu, está no mar. A extensão do inferno, para a rua do céu na pão do mar. A extensão do inferno, para a rua do céu na pão do mar. A extensão do inferno, para a rua do céu na pão do mar. Agora, a gente está indo para a rodoviária. Ali no fundo está o santuário, vocês estão vendo? E a gente está indo para a rodoviária para ir para a parecida. Para de lá, a gente ir para casa. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, desses dias aqui no Vale do Paraíba, com a Canção Nova, a parecida. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.